Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hyde, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos comentar sobre um assunto deveras interessante, talvez, sobre vilões e chefões dos jogos que não fizeram nada de errado. Você para para analisar os fatos e a história dele, refletir e falar, é, talvez eu faria o mesmo, talvez ali tenha um motivo por trás e realmente tento entender esse vilão em questão. Então nós vamos comentar sobre isso aqui, de chefões ali que muitas vezes são um antagonista, um vilão, mas que em muitos dos casos, eles até que tinham um motivo bom ou estavam meio que certo aí. Então a gente começa o vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Se você quiser concorrer para participar em o Playstation 5 Xbox Series X, acessa aí o primeiro link na descrição, puxa seu banquinho, senta aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Vamos começar com talvez um dos vilões da hora, bem da hora e forte pra caramba, de The Witcher, que é o Lethal, lá do The Witcher 2. Para quem não jogou, basicamente, o enredo de The Witcher rola em torno ali de falecer reis, né, de pegar lá e acabar com a vida dos reis, né. Então, acontece que no início um rei ali é morto e o Geralt acaba recebendo a culpa, né, de ter matado esse rei, ele meio que precisa provar essa inocência. Só que, o fato é que quem tava matando aí, eu vou contar um pouquinho de spoiler aqui, porque eu vou contar até o final do The Witcher 2, tá. Então, se você vai jogar The Witcher 2, sei lá, recomendo você pular aí pra esses minutos. Enfim, então, acontece que, na verdade, é um outro bruxo, que é o Lethal, que tá ali assassinando o rei. Na verdade, ele precisa ali, né, matar alguns governantes pra poder enfraquecer o reino do norte, amando o imperador Emhyr. Até aí, né, você fala, pô, por que o cara tá fazendo isso? Tudo bem que ninguém liga muito pra político, né, faz o que você quiser. Mas, né, a gente fica ali pensando, mas por que que ele tá fazendo isso, né? E aí, o Geralt tenta parar ele, só que você é derrotado pelo Leto, mostrando que, cara, o cara conseguiu derrotar o Geralt. Então, ele é muito poderoso. O Leto é muito inteligente, embora, é, muita gente fica falando que a aparência dele pra esse cara é confortável e parece aqueles brutamente mais ignorantes, sabe? Ele é muito esperto, muito inteligente. Só que o Leto, ele nunca aparenta ser um vilão. Ele realmente tem aquele motivo, aquela missão, mas ele não é um cara mau, né? Então, ele pega a Yenne e foi lá, depois ele solta, né? Eu acho que ele ajuda a salvar a Triss também, foi muito tempo que eu joguei, então eu não lembro. Então, o Leto não é um cara mau, ele poupa a vida do Geralt, porque o Geralt já ajudou ele no passado. Enfim, aí você descobre que, no final, o motivo dele tá fazendo isso é porque o imperador prometeu restaurar a escola da víbora, que é a escola de bruxo do Leto, né? Então, você já tem poucos bruxos ali e, obviamente, é como se fosse restaurar sua família de volta, uma casa de volta. Então, o Leto meio que tinha motivos plausíveis pra isso, né? Pra fazer isso. Só que, no final, ele foi apenas usado pelo Emírico. Ele nem ia fazer isso. O rei lá que mandou ele fazer isso, né? Nem ia realmente cumprir com a promessa dele. Ele foi acabando sendo usado de marionete de político. Então, infelizmente, isso que aconteceu com ele. Mas é um cara que, assim, você entende os motivos dele. Ele não fez muita coisa de errado, né? Entre aspas, porque ele tinha um motivo que era, basicamente, restaurar a família dele de volta. Inclusive, no The Witcher 2, você pode poupar ele que ele aparece lá no The Witcher 3 com você, que é bem da hora. Então, é um personagem muito interessante e é um vilão que meio que não fez nada de errado, não, né? Ele tinha os motivos dele e eram bons motivos, até. E fora que reis e políticos como eu são sempre nojentos. Então, né? Sempre são os verdadeiros vilões. Até o que tava mandando nele era vilão. Então, o verdadeiro vilão era o Emir, que era um rei, né? Um governante também. E nós temos aqui o principal antagonista do primeiro Dark Souls, que é o Gwyn. Que é, basicamente, como se ele fosse ali o rei dos reis, né? O deus dos deuses, ele é o deus mais poderoso ali. E, enfim... E no jogo, basicamente, chega a era da escuridão, né? A chama começa a se apagar. E aí, começa a vir o reinado dos homens lá. Começa a surgir as maldições dos undeads. Enfim, todos os acontecimentos do Dark Souls é por causa que a chama está se apagando. E aqui, eu não posso inserir só o Gwyn, que é o deus dos deuses. Eu posso inserir os outros deuses também. Porque grande parte dos deuses, né? Tentaram, numa tentativa falha, ali recriar ou reacender essa chama. Fazer ela voltar a brilhar novamente. Tentando, artificialmente, né? Resetar o ciclo. Fazer o ciclo ser... Não resetar o ciclo, né? Manter o status quo, basicamente, né? Fazer o ciclo continuar. Porque apagando a era da escuridão, era o fim das eras dos deuses. Então, assim... Meio que a gente entende que os vilões de Dark Souls simplesmente não fizeram nada de errado. Eles simplesmente tentaram manter o que já era antes, né? Que era a era de luz ali, que era a era deles. Se fosse ali uma coisa relacionada, tipo, a gente... A gente ia tentar manter a nossa vida, a nossa era, né? Tentar não deixar a era acabar. Então, basicamente, é isso. Os vilões de Dark Souls 1, principalmente os deuses, né? Eles tentaram ali várias vezes recriar a chama. A gente teve a bruxa de Isles que tentou recriar e simplesmente deu origem a todos os demônios do jogo. O que acabou saindo totalmente errado. E o próprio Gwyn ali, que deu o seu corpo, basicamente, ficou ali pra poder tentar estender um pouco mais a chama. Então, o próprio cara tentou se sacrificar pra poder tentar manter ali a chama, manter o mundo da forma que ele era antes ali. De glória, né? E aí surgem discussões de, assim, ah, tem que deixar acontecer porque simplesmente faz parte do ciclo. Ou você pode se juntar simplesmente à causa, que é até considerado o final bom, né? Mais ou menos, assim, da visão que a gente tem. Se juntar ele e se sacrificar pra acender mais a chama, pra tentar mantê-la um pouco mais acesa até que ela volte a se apagar de novo. Mas ali, né, os motivos dos vilões do Dark Souls são ok, né? São plausíveis, você entende. E eles fizeram o que eles acharam que era o certo. E embora a tentativa de fazer o certo acarretou em muitos efeitos colaterais que a gente tem no jogo ali. Mas os motivos são entendíveis, eu poderia dizer. E nós temos os Reapers de Mass Effect. Embora, né, eu não concorde com eles, eu sou aquele cara que não tem que ter o controle das coisas, né? Pra mim, você tem que ser livre pra fazer o que quiser. Mesmo que essa sua liberdade venha a ser sua ruína. Mesmo que você tenha que, sei lá, você vai falecer por isso. É a sua liberdade. Você pode fazer o que quiser. E os Reapers, né, que são os principais vilões de Mass Effect, eles mais ou menos atentam contra essa liberdade. Mas ao mesmo tempo, né, algumas pessoas... A gente tenta entender que, ah, pode fazer sentido. O que acontece, né? Acontece que de anos em anos, acho que há 50, 50 mil anos, por exemplo, né? Os Reapers vêm, que são uma espécie de inteligência. E meio que apagam, vencem, derrotam ali as formas de vida inteligente. Que é meio que pra dar uma resetada na galáxia. Por quê? É como se fosse assim... Vamos colocar um paralelo aqui com os humanos. É como se viesse uma outra criatura lá do espaço. Chegasse e falasse, ah, a cada não sei quantos anos a gente vai apagar as vidas inteligentes da Terra. Porque vocês estão destruindo o planeta, sabe? Então vai lá e reseta. E aí, basicamente é isso. Só que numa escala de galáxia. Porque as vidas inteligentes, elas tendem a destruir a galáxia se elas avançarem muito. E a gente começa a ver isso no jogo com algumas outras raças. Como, por exemplo, que eles criaram uma inteligência artificial que venceram eles próprios, sabe? Dominaram eles que foram os Gats. Então você teria isso. Provavelmente teria uma outra inteligência artificial que iria dominar a galáxia e derrotar todas as vidas. Porque ia chegar nesse ponto de evolução científica, né? No caso, de conhecimento. Então esses Reapers, que por sinal também são uma inteligência artificial criada por ali uma civilização no passado muito inteligente. Que praticamente impacta em todo o jogo. Então, basicamente, eles criaram com esse propósito. Porque vai chegar um momento que vai ter alguma dominância de inteligência artificial. De robôs, de máquinas. Que vai dominar os seres vivos e consequentemente vai destruir a galáxia. Enfim. E por isso, os Reapers precisam vir e resetar tudo. Então, é uma espécie de vilão, né? De controle. Que eu acho que eu sou a favor da liberdade, assim. Então, por mais que fosse destruir a galáxia, foi a liberdade das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, muita gente entende os motivos por trás ali, né? Que é simplesmente tentar uma tentativa de salvar a galáxia. Aí, pela visão desse vilão. Então, meio que... Dependendo do seu ponto de vista, eles não fizeram nada de errado. Enfim, guys. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popovies. É nóis e fui!